Bem amigos, nós temos aqui em São Fernando passado por momentos difíceis, com o problema da insegurança. Todavia, é bom destacar que esse problema não é um problema só de São Fernando, é um problema do Brasil inteiro. E nós precisamos, como gestores, tomar algumas providências, que já estamos tomando, inclusive, na sexta-feira, próxima pretérita, nós havíamos convocado uma reunião com o comandante da 5ª Companhia Independente de Polícias, o Major Nitorildo, para tratarmos sobre essa questão. Inclusive, agendado uma audiência pública para a próxima sexta-feira, dia 11, com o juiz da comarca, o representante do Ministério Público, os representantes policiais, no caso, o Major Nitorildo, comandante do destacamento policial local, o delegado da Polícia Civil, a sociedade são-ferlandense de um modo geral, para que discutamos possíveis estratégias de combate à violência. E, inclusive, quero destacar que a sociedade tem responsabilidade, sim, com a questão da segurança, pois, afinal de contas, os meliantes, aqueles que atuam fora da lei, são parte dessa sociedade que clama a cada dia por direitos e, muitas vezes, se esquece de suas obrigações. De modo que, nesta audiência pública, queremos colocar isso na mesa, destacando o papel que cada segmento tem frente à complexidade desse problema da segurança pública. Para finalizar, eu gostaria apenas de reforçar a data da audiência pública, dia 11, do 4, próximo a sexta-feira, às 17 horas, na Câmara Municipal, contando com esse elenco de autoridades, para que possamos colocar na mesa toda a problemática que envolve a nossa cidade. Outra situação que gostaria também de destacar, é que o problema da segurança pública em si, não pode ser transferido para o governo municipal. O governo municipal é apenas parte e está disposto a colaborar, como, aliás, vem fazendo a isso. O problema da segurança, da defesa do cidadão, está mais a cargo do Estado. São Fernando é uma cidade que tem, hoje, um efetivo de 13 policiais, e mais um comandante de destacamento, e, certamente, com ajuste na distribuição de escala de trabalho desse pessoal, nós haveremos de ter uma atuação mais efetiva, contando, naturalmente, com a participação da população, informando os malfeitos, feitos por pessoas que abraçam a margem da lei como estratégia de caminhada, para que, finalmente, possamos viver em paz a nossa querida São Fernando.